Quem que eu escolho aqui pra dar uma surra? Pra sentar essa patada nas costas? Rock Lee, mano Rock Lee vai apanhar Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Francis Gamer BR E como ontem foi domingo, foi dia de tutorial, mas não deu tempo de trazer ontem Tô trazendo hoje aí o mais rápido possível Acabei de chegar do trampo, trabalhei ontem também, por isso que não deu tempo Então, olha só de quem que eu vou trazer hoje O tutorial de combo, olha só de quem, de quem, de quem? Sim, do NERGIE Não, eu sou o Jô Soares Então tá defendendo lá, como vocês podem estar vendo, ó, de novo Então, o dele é o seguinte, galera Se vocês não sabem o passo a passo, se é iniciante Eu vou deixar o link na descrição aí Pra você estar aprendendo o passo a passo de como descobrir de cada um, beleza? Então, bora começar o dele aqui O dele, você tem que segurar o analógico esquerdo pra baixo E apertar 5 vezes bolinha Dessa forma Na hora que ele der esse soco ali pra baixo, vocês param Como vocês podem ver aí, ó Tio Zon parece um bêbado, velho Indo pra trás Viu? É nessa hora que vocês vão poder cancelar com o pulo pro lado Pra qualquer lado Dessa forma, olha De preferência, eu tento pular pro lado do Rock Lee, beleza? De novo, mais uma vez Beleza, agora eu vou começar emendando aí Item pra baixo Item pra cima E Juki Bateu uma vez, já Triângulo e bolinha Mandou o rapaz longe aí Agora com o Ultimate Beleza Tá borrachada no Lee aí, ó Galera, agora eu não tipo despertar Pra jogar normal Pra jogar no despertar Eu faço o seguinte Quatro bolinhas E ativo, ó Na hora que der essas batidinhas de cima Ativo e desativo, tá vendo? Geralmente eu faço só isso Mas se vocês quiserem fazer do jeito do combo cancel Fica Também fica legal Vocês podem tá cancelando com o Chute no despertar Pulou atrás Ativou O despertar E soltou Opa Ou vocês podem usar a primeira parte do Chute E cancelar de novo Dessa forma Começa a bater de novo Agora com o agarrão No Chute Ou se não Vocês podem usar o Jutsu também Beleza Agora eu chamei meus dois amiguinhos O Rock Lee E a Tenten Cancelou Pulou atrás Três vezes triângulo E bolinha aí Com a barra Storm cheia Vou deixar o Rock Lee Parecendo um pimentão Aí se quiser Você joga ele longe Que ele vai voltar Pra você Aí você joga ele longe De novo Se vocês estiverem bem treinados aí Dá pra fazer até o Nosso Querido amigo Combo infinito Na hora que dá o primeiro foco Vocês caem no chão Comece a bater de novo Ó Questão de trein Não se esquece Vai ter uma hora Que vocês vão apertar Canto de colinho Que não vai nem Vocês vão saber A hora certinho De parar E cancelou Beleza Alô Rock Lee Aí se chama a Tenten E o Rock Lee Pra jogar um ping de pong Aí ó Beleza Que de pong de neve Aí né Então é isso daí pessoal E esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece De deixar o like aí Muito obrigado Por ter assistido Até esse momento aqui E é isso daí Espero ter ajudado vocês E até o próximo vídeo Não esqueça de compartilhar Com seus amigos Beleza Falou E até a próxima Bye bye